Vem, ame, cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, abraçados ou não Nas solas, nas ruas, ambos construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos, a fome, grandes plantações Pelas ruas, marchando, indecisos cordões Pai da paz, nem da flor, seu mais forte refrão Acreditam nas flores, crescendo também Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer As soldados são armados, armados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos portas, nos fortes ensinam, antiga missão De morrer bem na pátria, de viver sem nação Vem, vamos embora, esperar não é saber Deixar e faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Deixar e faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados, rodando Caminhando e cantando e seguindo a tensão Somos todos iguais, braços, barcos, rodando Os valores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Caminhando e seguindo a canção Vem, vamos embora, esperar não é saber Deixar e faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Deixar e faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Vem, vamos embora, esperar não é saber